Música Tintubes News O Rico e Lázaro Quinta-feira 08-06 Capítulo 64 Zelfa quer saber de Isaac Há quanto tempo ele sabe que Isaac está vivo Lia e Naomi não querem ser sacerdotisas Isaac afirma que Absalom acertou em fazer acusações a Chegue Chegue, Lia e Naomi vão agradecer Daniel Elga diz que se sente traída por ninguém contar a ela que Chaim tinha outras mulheres Curta o vídeo Se inscreva no canal Até a próxima E aí E aí E aí E aí